Quim, quim, quim ... Quim Khorésim é o foco do complexo do Muito querido, tá? Muito querido Ai, ai, ai Ai, ai campuses Ai, ai, ai Ai, ai... Ai, ai,erving Muito querida, atrapalhada no arrocha Nua vinhada benha, que homem das outras gosta Muito querida, atrapalhada no arrocha Nua vinhada benha, que homem das outras gosta Atira essa porra, vai Atira essa porra, vai Atura essa porra, atura essa porra, atura essa porra, vai Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha tá bem aqui, homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha, 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 novinha Novinha tá bem aqui, homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha tá bem aqui, homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha A novinha tá bem aqui, homem das outra gosta Quem já pegou de culpa que é boa de cama Afronta, vai na pista, tira a onda Bebendo o couro, está causando debochada Tá com ciúme, bebê, porde a cara O momento é dela destruindo as imibica A vista ela aí, ó, muito gostosinha A vista ela aí, ó, muito gostosinha Muito querida, trabalhada no arrocha A novinha tá bem aqui, homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha A novinha tá bem aqui, homem das outra gosta Quim quarenta, eu não quero mais ver Perra Quero ouvir seu canal Muito querida, trabalhada no arrocha A novinha tá bem aqui, homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha da penha, que homem das outra gosta Atura essa porra, vai Atura essa porra, vai Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha da penha, que homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha da penha, que homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha da penha, que homem das outra gosta Quem já pegou de cubra, que é boa de cama Afronta, vai na pista, tira a rota Bebendo um couro, está causando debochada Tá com ciúme, bebê, esporte a cara O momento é dela destruindo as imibica A vista ela aí, ó, muito gostosinha A vista ela aí, ó, muito gostosinha Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha da penha, que homem das outra gosta Muito querida, trabalhada no arrocha Novinha da penha, que homem das outra gosta Esse aí é o Kim Quaresma, o moleque é do caralho Tá tranquilo? Tá favorável